Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Sra. Secretária de Estado, Srs. Deputados, bem, nestes dois minutos gostava de sublinhar alguns temas sobre energia, deixando obviamente as questões como o déficit tarifário ou mesmo dos hidrocarbonetos para outras audições, até porque existem um conjunto de audições apenas sobre estas matérias. Nos últimos dias foi notícia as relações na área da energia com Marrocos e a criação de um grupo técnico para estender a cooperação entre os dois países, nomeadamente no setor do gás natural, aproveitando o tribunal e todas as infraestruturas de SINES. Sim, importa aproveitar SINES, nomeadamente através do afavorecimento do aprovisionamento europeu em Portugal. Gostava de saber o ponto de situação e de questionar, nomeadamente o Governo, como correu essa visita a Marrocos e como está a cooperação na área da energia com Marrocos. Também sobre a área da energia, no contexto do orçamento do Estado para 2016, foi aprovado o alargamento e os automatismos da tarifa social e eletricidade. Estando em negociação uma possível portaria, pelo menos pelo que foi aprovado no Orçamento do Estado, gostava de questionar o ponto de situação dessa portaria e quem irá ser responsável pelo pagamento da tarifa social. Serão os consumidores, os outros consumidores ou serão, obviamente, as empresas energéticas. Depois, também na energia, uma das variáveis fundamentais é a questão dos preços. Sublinhamos, por isso, o Partido Socialista, a descida do preço do gás natural, nomeadamente pela baixa dos preços através do regulador. Contudo, no gás, como muito bem foi dito aqui, é importante também separarmos o que é o gás natural do gás de potija. O grupo parlamentar do Partido Socialista questionou já o Governo sobre o gás de potija e que medidas estão direcionadas para igualar os preços na área das potijas. Depois, sublinhar também os anúncios na área da exploração dos recursos minérios e geológicos. É um setor crucial, é um setor de exploração crucial, onde muitas vezes os anúncios não são a melhor prática, mas por isso também gostava de saber o ponto de situação sobre essas práticas. Depois, muito rapidamente, também só para sublinhar, também enquanto deputado eleito pelo Distrito de Santarém e também enquanto habitante desse Conselho, o gosto foi ver ontem o lançamento da discussão para o Plano Estratégico de Turismo para o ano 2027 no Conselho de Tomás.